Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje eu vou mostrar pra vocês o cenário novo que saiu pro Quake. Não é tão novo assim, já faz umas semanas que saiu, mas eu não consegui gravar o vídeo antes. Eu vou colocar aqui um jogo treinamento, porque quando a gente joga ali no aleatório, não quer dizer que vai sair no cenário que a gente quer, né? Não, meu filho, quanto tempo demora pra iniciar um jogo? Só eu? O que é isso? Ai, ai. Não, sério, olha a demora pra iniciar um jogo que só tem eu jogando. Coisa louca. Vai, filho, não deu ainda. Caceta. Início da ferramenta. 3, 2, 1, lutem. Lembrando que no mês de outubro o Mercado RPG está com muitas promoções. Temos grid modular por R$ 23,00, conjuntinho de dados por R$ 17,00 e muita miniatura pintada com descontos agressivos. E lembrando que pra comprar no precinho é no link do Pato Amarelo que tá na descrição. Ah, os corvos. Ah lá, os corvos. Lembrando que eu tô jogando contra a BOT, tá, pessoal? Não é um jogo pra valer, é só pra mostrar o cenário pra vocês, porque, como eu falei, se não for assim, eu não tenho como saber que vai ser nesse cenário a partida, né? E às vezes demora tanto pra começar uma partida que tu... Não tem como. Eu não... E o legal... O legal... O mais randômico de jogar em cenário assim é que... Eu não sei... Eu não conheço o cenário, né? E o... O Quake, ele é um jogo que premia quem joga mais, né? Porque tu decora o cenário e isso... Olha, faz muita diferença pra tu saber onde aparecer, onde tu vai surgir e coisas do tipo, sabe? É um jogo, vamos dizer assim, Play Twin, e não Pay Twin, né? Quanto mais tu joga e decora o cenário... Só, cara, ele vai depender de tu jogar no cenário específico, né? Olha, o quadro flutuando! Que maneiro! Só preciso dar vazio pra lá virar ele! Ah, não acredito! A galera da fissura pra pegar o... Prega o vídeo! Ninguém consegue! Droga! Achei! Achei que tinha matado e fui embora! Ainda não pegaram! Que loucura! Não! Aê! Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. A proteção surgiu, inimigo tenha proteção. Ó, tem uma lua e um sol. Ah, não, tem um monte de lua. Eita! E um monte de sol. Ó, vencei. Então é isso, pessoal. Fizemos essa partida aí, mostrando o cenáriozinho novo, tá? Quem gostou do vídeo, é claro, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou!